Fala galera, aqui Ken, fala Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e o Igor Izade hoje lançou os desafios da semana 5, e nessa semana tem uma recompensa secreta, no caso, uma categoria secreta, uma estrela secreta, melhor dizendo, então assim que você completar todos os desafios, da semana 1 até a semana 5, você vai desbloquear essa tela de carregamento aqui, que mostra uma skin toda diferentona, e um monstro gigantesco, e ali no monstro, manos, tem 4 coordenadas no mapa, olhem só, as coordenadas B2, B3, C2 e C3, ou seja, a categoria secreta está exatamente no centro dessas 4 coordenadas, que fica naquela montanha, onde tem aquele castelo em ruínas, bem perto de colinas assombradas, e bem no centro dessas 4 coordenadas, você vai encontrar, manos, uma marca no chão, tá, exatamente essa marca que eu estou mostrando no vídeo, você encontra a estrela secreta, ok, super fácil de encontrar, mas como eu disse antes, para você estar liberando a estrela secreta, você precisa ter feito todos os desafios, da semana 1 até a semana 5, obviamente, possuir o passe de batalha pago, ok, mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, e esse vídeo te ajudou, manos, deixa o like, porque não custa nada, aí vai estar me ajudando muito, e mande para seus amigos também, para todos eles ficarem sabendo do local exato da estrela secreta dessa semana 5, então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! Tchau, tchau!